O esporte mais seguro durante a pandemia do novo coronavírus foi também o esporte que mais cresceu em 2020. A bicicleta é o novo normal. Ela te ajuda a dominar seus medos. Te proporciona conhecer várias culturas. Te proporciona novas amizades. Te leva a vários lugares. Com ela você vai aprender a ganhar e aprender a perder. Ela vai te ensinar que o trabalho vem antes da recompensa. A bicicleta te ensina que a felicidade está nas coisas mais simples e singelas da nossa natureza. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti